Boas companheiras Sejam bem vindos a mais um vídeo de Pesca ao Barbo Se gostarem deem um like e subscrevam o canal Encontro-me a pescar no nosso magnífico Rio de Ouro O dia está quente, praticamente sem vento E a água está com temperatura à superfície da ordem dos 21 graus centígrados Vou pescar com a amostra MyFly Usando a cana Katsh Kazumi Squan Green Jerk O carreto Tica Flashcast 2500 E a linha Katsh Kx8-010 O meu terminal tem cerca de 1,5m Com fluoro carbono Kazumi FCX-025 Nesta altura do ano ainda não há frutos maduros Pelo que vou pescar fundamentalmente à vista Selecione os locais onde lanço Fundamentalmente quando vejo barros Ora a listão vou lançar Vamos ver se pegam Ora a listão primeiro engatado É dos valentes Já me está a levar para o meio do rio He 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 Vamos lá. Com estes peixes temos de ter sempre muita calma e paciência para o estirar, senão partem tudo. É essencial um bom carreto com a drago bem regulada. A ação de ponteira da cana é importante para ferrar bem o peixe, mas a componente parabólica é fundamental para o dominar. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí está mais um. E aí 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 E pronto, mais um barbalhete. E aí 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 E aí